Casa Lubiani, ainda não tem o seu ar-condicionado, tá sonhando com ele, tá passando muito calor, tá difícil de dormir, aqui tem a solução pra você, olha só. Ar-condicionado de janela, você que tava procurando, ó, pro seu quarto, pro seu apartamento, bem bacana. Tem split, uma grande variedade de modelos pra sua residência e empresa. Tem a de 7, 7.500, 9.000, 12, 18, até 30.000 BTUs. Venha pra cá conferir. O portátil, volta ali pra mostrar pra gente. Esse é muito legal, é muito bacana e o precinho é pequenininho e ainda é facilitado aqui na Casa Lubiani. A marca que você quer aqui tem, a gente tá mostrando apenas algumas. Tem aí só frio, tem quente e frio, tem inverter, tem muita coisa bacana pra você aqui na Casa Lubiani. Fora que eles instalam, eles dão toda a manutenção que você precisar. É só ligar no telefone que tá aparecendo na sua tela. Vou finalizar com a promoção de janeiro, promoção de 2015. Preste atenção, olha só, ar-condicionado split da Springer por apenas R$ 999,00 ou parcelado em seis vezes. Quer saber onde? Casa Lubiani, Avenida Rio das Pedras, 1664, telefone 3035-9696. Gostou? Venha pessoalmente conferir.